Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Start of Valley Desta vez mais um vídeo de qual dá mais lucro falando sobre ovos Deixaram comentários aqui como sugestão pra mim falar sobre ovos, quais dão mais lucro, né? Se é o ovo normal, que seria o branco ou o marrom, ou o ovo nulo, ou ovos de pato Então hoje eu vim falar pra vocês tudo sobre os ovos, as galinhas, os patos e tudo mais Então se tu já gostou da ideia, do tema desse vídeo, deixa o like que é muito importante Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, ative as notificações que é muito importante Pra quando sair um vídeo novo, tu ser notificado, deixem comentários aqui com sugestões, jogos, dicas Tudo é sempre bem-vindo, me sigam nas minhas redes sociais, estão todos os links aqui na descrição Assim como os links pra te fazer doação aqui pro canal caso tu queira, tá? E sem muita relação, vamos lá! Primeiramente eu quero falar sobre a galinha Que primeiro, pra te ter uma galinha, tu tem que ter um galinheiro E o galinheiro tu tem que fazer lá na Robin Então tu vai ter que juntar um pouco de recurso, pedra e madeira, né? E mais um pouquinho de dinheiro pra te poder fazer um galinheiro comum Bom, pra vocês fazerem um galinheiro, vocês vão precisar de 300 madeiras, 100 pedras e 4 mil de ouros Vocês tem que ir lá na Robin, né? Na carteirinha dela E mandar fazer Normalmente fica pronto em dois dias, se não tiver nenhum evento, né? Festival, coisa assim E vocês vão ter o primeiro galinheiro, que vocês podem ter galinhas, só galinhas E tem 4 coisinhas pra te botar ração pra ela, então vocês só podem ter 4 galinhas também Aí depois vocês podem evoluir, né? E ter o segundo, que é o galinheiro grande, que tem daí uma incubadora E eu suporto acho que 8 animais, se eu não me engano E depois o de luxo, que tem outras coisas diferentonas, tá? Bom, e depois pra te comprar tua primeira galinha, sendo ela marrom ou branca, né? Que tem essa escolha Lá na Marni, vocês compram uma galinha por 800 de ouro cada, tá? Daí vocês compram a galinha e a Marni manda lá pro teu galinheiro uma branca ou marrom Quando tu escolhe lá pra comprar uma galinha e colocar no galinheiro Sempre diz lá que cor que tu tá comprando, tá, gente? E daí dependendo vai dar ovos marrons ou ovos brancos Eles têm o mesmo preço, é a mesma coisa, só que cores diferentes Mas custam a mesma coisa, diferente só se é pequeno ou grande, né? Só isso Mas sendo branco ou marrom é a mesma coisa Bom, um ovo pequeno, ele pode valer 50 de ouro até 100 de ouro Dependendo da qualidade do produto, né? Já o ovo grande, ele pode valer de 95 de ouro até 190 de ouro Dependendo da qualidade também Bom, esse que eu falei são os ovos de galinha branca e marrom E a azul também Lembrando que a gente tem galinha azul no Stardew Valley Se tu não viu ainda, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre isso Eu vou ver se eu deixo aqui no card ou um link na descrição Ou alguma coisa tem uma procurada aqui no canal Se eu esquecer, porque quase sempre eu esqueço Deixem aqui na... Deixem não Tem uma procurada aqui no canal que eu ensino como é que pega galinha azul e tudo mais, tá? Mas a galinha azul, ela é como se fosse uma galinha normal Ela normalmente dá ovo branco, se eu não me engano Então é só a cor mesmo dela que muda A próxima galinha que a gente pode colocar ali no galinheiro Que também dá ovos e é um pouco diferente É a galinha nula Ela já é um pouquinho mais difícil de conseguir É um modo diferente A gente não pode comprar a galinha nula Ela é uma galinha preta mesmo Se eu não me engano, ela é preta com... Com algumas partes vermelhas Mas ela é uma galinha preta E que dá ovos pretos também Que é o ovo nulo Bom, vocês podem comprar o ovo nulo do Crobus O Crobus é um... Eu não sei bem o que ele é Se ele é um espírito... Não é um espírito É um tipo de um... Uma espécie de algum bicho De alguma coisa Eu não sei bem o que ele é É o Crobus Que a gente joga muito bem em Stardew Valley Muito tempo já Há algum tempinho, sabe? Que ele vive no esgoto Depois vocês conseguem a... A chave Vocês podem ir no esgoto E ele vive lá E vocês podem ir comprando coisas dele E uma das coisas é o ovo nulo Então vocês podem comprar o ovo nulo dele E caso vocês tenham aumentado o galinheiro de vocês Pro... Galinheiro grande, né? Já vai ter uma incubadora De vocês colocam aquele ovo nulo ali E vai nascer já uma galinha nula Pequenininha, né? Tipo um pintinho Pretinho E depois ele cresce E vira uma galinha Outro jeito de conseguir o ovo nulo também É um evento aleatório Que acontece na tua fazenda Quando uma bruxa Passa por cima da tua fazenda E ela lança tipo um feitiço No teu galinheiro E daí alguns ovos brancos e marrons Que vão estar lá Eles viram ovos nulos Então vocês tem que pegar esse ovo E colocar na incubadora também E vai nascer daí Uma galinha nula Bom, e as galinhas nulas Dão ovos todos os dias Assim como as galinhas normais As brancas, as marrons e as azuis Dão ovos todas as manhãs Às vezes não dão Dependendo da... Como é que se diz? Da... Se teve evento Ou se aconteceu alguma coisa Pode prejudicar Mas normalmente elas dão ovos Todos os dias Todas as manhãs E o ovo da galinha nula Pode valer de 65 de ouro Até 130 de ouro Dependendo da qualidade Ela não tem tipo um outro... Tipo de ovo, né? Que nem o outro que é pequeno ou grande É só um tipo de ovo mesmo E outros animais que dão ovos também No Star of Valley São os patos Só que os patos também dão penas Então é uma coisa que dá um pouco mais de lucro Em relação a isso Pra conseguir um pato Vocês também vão ter que aumentar o galinheiro de vocês Pro grande Pra ter a opção de poder comprar um pato lá na marne Pra quem não sabe Vocês tem que ir aumentando os galinheiros Ou celeiro Pra poder ir liberando na marne No rancho da marne ali Pra vocês comprar os animais Então no primeiro estágio ali do galinheiro Vocês podem comprar sua galinha No segundo vocês já podem comprar patos também Então vocês tem que aumentar, né? Pro segundo nível E daí vocês vão ter a opção de comprar patos lá na marne E cada pato ele custa 4 mil de ouro Então é bem carinho já Mas tem essa opção Vocês podem comprar E eles dão ovos Um dia sim, um dia não Não é todos os dias Que nem as outras galinhas Patos dão ovos um dia sim, um dia não Por isso que normalmente é poucos ovos de pato que a gente tem O ovo do pato ele pode ser vendido de 95 de ouro Até 190 de ouro Dependendo da qualidade do ovo E já a pena de pato pode ser vendida entre 125 de ouro a 250 de ouro É um lucro bem maior Só que o problema é que tu não tem uma porcentagem de quanto de pena de pato ele vai dar Porque depende muito da tua amizade com o pato, né? Aqueles coraçõezinhos que a gente tem com os animais E também da tua sorte Pra ver se ele vai dar penas de pato ou não Então eu não coloquei isso Como lucro, né? Como uma etapa daquela coisa do lucro Então vai ser só sobre os ovos mesmo Não coloquei as penas Porque a gente realmente não sabe quantas penas de pato eles dariam por mês E agora vamos à parte dos cálculos, né? Que eu gosto muito de falar sobre isso com vocês Mostrar tudo direitinho E eu fiz uma tabelinha que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês Sobre os ovos O valor médio dos ovos Que eu fiz assim Que alguns ovos tem que ter quatro tipos Por exemplo, tem o ovo normal Daí o ovo com estrela prateada, dourada e de iridium Então eu somei todos esses valores e dividi por quatro E fiz esse valor médio, tá, gente? Daí tem a quantidade de ovos que a gente vai conseguir O total E daí eu coloquei o valor da maionese também, tá, gente? Pra vocês saberem o que mais dá lucro Vamos falar aqui Vamos começar sobre os ovos brancos e marrons O valor médio do ovo é 71 Vezes 28, porque teoricamente ele daria todos os dias, né? Porque é pra dar todas as manhãs Então eu coloquei 28, né? Digamos, por uma estação Vezes 28 dá 1988 A maionese do ovo branco ou marrom O valor médio dele é 237 Vezes 28 também dá 6.636, né? Lembrando que eu tô falando só como se tivesse uma galinha no mês inteiro Numa estação toda Então se tiver mais galinhas o lucro vai ser maior com certeza O ovo nulo, agora vamos pra ele O valor médio do ovo nulo é de 93 Vezes 28, que é a quantidade que ele dá Que ele é a mesma quantidade do que o ovo branco e marrom Vezes 28 dá 2.604 Então a gente já vê que ele tem um lucro maior A maionese dele custa mais também Custa 275 o valor médio Vezes 28 dá 7.770 Então já temos um lucro maior aí do que o ovo branco e marrom O ovo nulo realmente dá mais E agora vamos para o ovo de pato O valor médio dele é alto É 136 Só que ele dá menos vezes, né? Porque ele dá um dia sim, um dia não Então eu fiz 136 vezes 14 Que deu o total de 1.904 O valor da maionese dele também é alto É 375 O valor médio, né? Vezes 14 dá 5.250 Mesmo o valor sendo alto A gente tem uma quantidade pouca de ovos por mês Então acaba que não tem um lucro tão grande assim O que dá mais lucro mesmo é o ovo nulo Então se vocês que estão priorizando o lucro Compre... comprem não, né? Façam bastante galinha nula Porque não tem como comprar só o ovo dela e colocar para incubar Então façam bastante galinha nula Tenham bastante ovinhos pretos ali Façam bastante maionese e vendam Porque o ovo nulo é o que dá mais lucro Eu fiquei impressionada quando fui fazer essa... Esse vídeo Fui fazer a pesquisa e tudo mais Eu achei que não seria o ovo nulo Provavelmente seria o ovo de pato Mas eu tinha minhas dúvidas Porque ele não dá todos os dias Então o ovo nulo realmente é o que dá mais lucro E vale mais a pena Mas depende muito de vocês, né? Por exemplo, se vocês não querem perder tempo todo dia Pegando um monte de ovos Ainda mais se tem gente que tem 2, 3, 4, 5 galinheiros Pegar um monte de ovos branco e marrom E até mesmo do nulo Vocês podem optar pelos patos Que daí eles dão menos ovos E vocês conseguem pegar ali quantidades razoáveis Não é tanta coisa para vocês estarem fazendo maionese e coisa mais E também ele dá a pena, né? Então tem o lucro da pena também Depois que vocês fazem amizade com todos os patos Nível 5 de coraçãozinho ali Vocês tem uma chance maior de ter penas de pato E é um lucro bom também da pena Mas depende muito do que vocês querem, né? Eu só faço esse vídeo aqui para dizer realmente qual que dá mais lucro E nesse caso é o ovo nulo E bom, o que vocês acharam desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não esqueça de deixar o like É muito importante Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito no canal Ative as notificações também Deixe comentários com dicas, sugestões Tudo é sempre bem-vindo Eu espero realmente que vocês estejam gostando dessa série Qualquer coisa, por favor, deixem aqui nos comentários Que é muito importante o feedback de vocês, tá, gente? Fazer esses vídeos de qual dá mais lucro Tá sendo bem legal para mim Então se tiver uma sugestão de mais alguma coisa Deixem aqui nos comentários, por favor Eu sei que já falei isso 4 vezes Mas é muito importante para que eu consiga ficar trazendo vídeos assim, tá? E deixem muito like Porque esses vídeos assim são mais complicados Para mim fazer eu demorar um pouquinho mais Então eu agradeço se tu deixar o like E, bom, gente, era isso Eu espero realmente que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um beijo para vocês E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo